Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Na noite desta sexta-feira elevamos o nosso coração até Deus nesta oração Boa noite, meu Jesus E com o Salmo 26 rezamos Sei que a bondade do Senhor Eu hei de ver na terra dos viventes Espera no Senhor E tem coragem Espera no Senhor Na vida nós precisamos colocar toda a nossa fortaleza e coragem em Deus E temos certeza que neste mundo vivendo no amor nós vamos experimentar a bondade do Senhor Esta é a que nos conduz Esta é a nossa luz que ilumina nossos caminhos O Senhor é bondoso O Senhor é fiel Deus é amor Iniciemos esta oração da noite em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta sexta-feira ouçamos a palavra de Deus Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 7 versículos de 13 a 16 E além dessa nossa consolação tivemos uma alegria muito maior motivada pela alegria de Tito que foi reconfortado por todos vós Na verdade se na presença dele eu me gloriei um pouco de vós não fiquei envergonhado Porém como sempre vos tenho dito a verdade assim também o elogio que fizemos de vós diante de Tito se mostrou fundado na verdade E a sua afeição por vós cresce mais ainda ao lembrar-se da obediência de todos vós e de como o recebestes com temor e tremor Alegro-me de poder confiar plenamente em vós Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo fala da alegria que ele teve ao saber que Tito foi bem acolhido na comunidade Tito ele foi o portador daquela carta em que São Paulo teve de chamar a atenção dos coríntios e assim toda esta chamada de atenção feita por São Paulo despertou no coração daquela comunidade o arrependimento e a mudança de vida Tito então fica feliz porque a carta que ele leva em mãos carta redigida por São Paulo surtiu efeito e não só Tito mas também São Paulo se alegra se alegra porque agora pode confiar nesta comunidade a qual tem os ouvidos voltados para a pregação de São Paulo que lhes anuncia a Jesus estão com os ouvidos fechados aos falsos profetas ouvidos fechados aqueles que nós chamamos de falsos apóstolos assim no mundo de hoje também temos diversas vozes diversos caminhos mas é preciso estar atentos e com reto discernimento escolher por Jesus e identificar quais são as verdadeiras vozes quais são as vozes que nos levam a Cristo Senhor aquele que nos salva ao final deste dia nós vamos mais um dia fazer o nosso exame de consciência e observar aquilo que fizemos no dia de hoje e que deveríamos ter abandonado já em nossa vida mas que infelizmente repetimos façamos o nosso exame de consciência disse Jesus sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito vivo sinceramente as virtudes cristãs tenho sido orgulhoso invejoso ou egoísta e vosso Virgem Maria dai-nos a benção também vê-la e por nós esta noite boa noite boa noite boa noite minha mãe nesta sexta-feira unidos na mansidão do coração de Jesus e inspirados na promessa de Nossa Senhora a Santa Matilde rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final até o último dia de nossas vidas e que Maria nossa mãe nos livre de cair em pecado mortal pelo poder que o Pai Eterno te concedeu ó Maria rezemos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém pela sabedoria que Deus Filho te concedeu rezemos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém pelo amor que o Espírito Santo te concedeu rezemos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém por vossa conceição imaculada ó Maria purificai nosso corpo e santificai nossa alma oremos ó Deus que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas concedei-nos passar esta noite livres do tentador e ao raiar um novo dia dar-vos graças em vossa presença isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor amém o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra o Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger esteja a tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar olhe por ti te conserve e te abençoe nesta noite amém e a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre amém com Deus me deito com Deus me levanto com a graça divina do Espírito Santo abençoada a noite a você e sua família Boa noite meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite meu Jesus abençoada a noite abençoada a noite